Vamos abrir, amados, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Estamos com a irmã Ivânia aqui com a gente, né? Os irmãos orem por ela, teve um problema de pressão devido às dificuldades que tem passado, que o Senhor abençoe e lhe dê saúde. Hebreus 12, 14, diz assim, Sigam a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não vamos falar sobre a paz com todos nesse momento, mas é interessante notar que o autor de Hebreus vincula a paz com todos com a santificação, querendo mostrar para a gente que ninguém pode ter comunhão com Deus e crescer em santificação se não amar o seu próximo e não tiver um bom relacionamento com ele. Mas, meus irmãos, nós estamos, vamos continuar meditando sobre o assunto da santidade, que nós falamos pela manhã. Nós vimos pela manhã que o apóstolo Pedro recomendou na sua carta, diversas vezes, que nós não praticássemos as coisas que o mundo pratica, que não nos deixássemos viver em pecado, mas que realmente pudéssemos santificar nossas vidas. Estamos em pleno carnaval, um momento no ano que, mais do que nunca, evidencia a perversidade e a indecência e a imoralidade do ser humano. As próprias pessoas especialistas dizem que nós vivemos uma era pós-cristã. Isso é, nós estamos na mesma situação que os apóstolos estavam quando Cristo subiu ao céu e deu à igreja o ministério do evangelho. Ninguém era crente. Todo mundo pensava na sua vida totalmente diferente. E nós estamos numa situação parecida, onde poucos são cristãos, onde o mundo inteiro desconhece o evangelho. Não quer nem saber. Então, a gente está nessa situação no dia de hoje. Agora, nós precisamos nos conscientizar que a nossa vida é o oposto, radicalmente o oposto daquilo que é vivido no carnaval. Nós, enquanto o mundo vive na indecência, nós vivemos na santificação, pela graça de Deus. E nessa noite nós vamos fazer seis perguntas relacionadas a esse assunto, santidade. Primeiro, o que é, não é uma pergunta que está aqui na relação, mas o que seria a santificação? A santificação é justamente o processo do crescimento em santidade. Santificação é o processo do crescimento em santidade. Santidade é o estado, santificação é o processo. E o que seria a santidade? Quando alguém ouve falar nessa palavra, santidade, o que seria isso? Tem dois sentidos principais à santidade. Primeiro, separação. Segundo, purificação. A fonte de toda santidade é Deus. Deus é santo, santo, santo. Ele é separado de tudo que existe. Ele criou o universo, ele está agindo no meio do universo, mas como um ser totalmente diferente de tudo que existe, ele é separado, santo. separado, é o nosso Deus. E também ele é puro, mas perfeitamente puro, sem uma falha sequer, sem uma fagulha de impureza. Então, separação, Deus é separado, e purificação, Deus é puro. Agora, o que a Bíblia ensina é que Deus agiu na vida de certas pessoas para que elas fossem parecidas com Ele. Então, quando você vê santidade em relação ao ser humano, também é separação e purificação. Então, quando o crente pensa em santidade, ele deve pensar nessas duas coisas, separação e purificação. A separação e a purificação, primeiro foi realizada por Deus. Inicialmente, Deus, através do novo nascimento, separou o crente e o purificou, dando-lhe um novo homem, uma nova natureza, um novo coração. No momento que a pessoa creu no Senhor e se converteu, ela passou a ser separada do mundo, do pecado, do diabo, para Deus. Houve essa separação. e também a purificação. Deus lhe deu uma nova natureza. Então, essa santidade começa exatamente no momento em que uma pessoa nasce de novo. Isso é muito importante, porque tem gente que ensina que a pessoa pode ser cristã e não ser realmente santa, não ser separada, não ser purificada. Isso não existe. Quando uma pessoa nasce de novo, quando ela crê no Senhor, quando ela se converte, ela é separada por Deus e purificada por Deus. Então, Deus é quem dá o início a esse estado de santidade e esse processo de santificação. Esse processo vai desde o momento que a pessoa nasceu de novo até o momento em que ela deixa esse mundo. Ou que Jesus vem e também a pessoa deixa esse mundo. Agora, essa obra de santidade, santificação, ela é continuada por Deus e pelo crente. Veja, lá no primeiro dia que você nasceu de novo, começou a linha da sua vida espiritual. Aquela obra foi de Deus. Agora, essa linha, desde o momento que você se converteu até a sua partida, todos esses, às vezes, anos, Deus e você cooperam juntos no seu desenvolvimento da santificação. Na hora que a gente se converte, a obra é de Deus, pela graça. Mas, no momento em que a gente está vivendo a nossa vida, santificando-os, Deus está agindo em nós também. Então, você nunca será aperfeiçoado em santidade se você não agir. Deus não vai fazer sozinho esse processo de santificação. Ele escolheu agir assim. É uma parceria, você e Deus nesse processo de santificação. Então, o que é santidade? Separação e purificação. Deus é o exemplo, o modelo da santidade. Segunda pergunta, quais cristãos são santos? Porque muita gente pensa isso, e tem uma religião que ensina que há essa distinção aí. Quais cristãos são santos? qual seria a sua resposta? Todos os cristãos são santos. Agora, é claro que eu não estou falando apenas das pessoas que dizem que são cristãs. Eu estou falando do cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro é santo. Não existe cristão que não tenha sido separado e purificado por Deus. Paulo escreve Romanos 1,7 a todos deixa eu ver aqui que eu acabei perdendo aqui. Romanos 1,7 é, a todos os que estão em Roma amados de Deus chamados santos. Veja a frase de Paulo a todos todos quem? Crentes. A todos os crentes que estão em Roma a todos os santos a todos os crentes amados de Deus chamados santos. Quer dizer, tiveram uma chamada santa. Você reparou quando o Lucas leu Filipenses capítulo 4? Você percebeu? se você quiser abrir aí Filipenses 4 verso 22 21 e 22 lá últimos dois últimos versículos da carta. É muito importante esse texto. Olha lá. Saudai a todos os santos saudai a todos os santos em Cristo em Cristo Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. Como é que Paulo chamou os crentes? Santos. Todos os santos. Todo crente é um santo. Agora, o que confunde a mente do crente, muitas vezes, ele não conhecer a Bíblia direito, ele diz assim, poxa, como é que eu posso ser santo? Se eu peco, eu erro, eu falho, eu não sou perfeito, como é que eu sou santo? É que a pessoa pensa na santidade de Deus. Uma coisa é a santidade de Deus, a outra coisa é a santidade do crente. Deus é perfeito em santidade. O crente, ele é muito interessante isso, ele é ao mesmo tempo santo e pecador. Como é que pode, né? Mas é, ao mesmo tempo o crente é santo e pecador. Santo no sentido de ser separado e purificado, mas infelizmente ele ainda é pecador, não no mesmo sentido do pecador que não é crente. O pecador que não é crente, ele gosta de pecar, ele vive pecando, ele ama o pecado, ele tem prazer no pecado, o crente já é um pecador que busca não pecar, tenta não pecar, luta para não pecar e quando ele peca, ele lamenta, se arrepende e confessa. Ele não vive no pecado, ele não tem prazer no pecado, mas se você é cristão, você é um santo, e você não vai falar isso com orgulho, jamais, porque quem fez isso foi Deus, não foi você, Deus é quem te separou, Deus é quem te santificou, mas você tem que aceitar esse título, santo, porque é um título bíblico e nos ajuda no processo, tá? Quando você está sendo tentado a fazer alguma coisa, você pensa assim, peraí, eu sou um santo, eu fui separado por Deus, eu fui purificado, eu não posso me sujar com isso, então você, isso ajuda, agora, eu vejo crentes que rejeitam isso, ah, santo nada, que santo que, eu não sou santo não, eu não sou nenhum santo, longe de mim ser santo, uma pessoa dessa está abrindo brecha para as tentações, para o pecado, então, meus irmãos, todo o cristão é santo, mas você entendeu que quando a Bíblia se refere ao cristão como santo, a Bíblia não está querendo dizer que o cristão é perfeito, da mesma forma que a Bíblia fala nos limpos de coração, a Bíblia fala que o cristão é um limpo de coração, e limpo de coração não significa perfeito, mas significa alguém sincero, alguém dedicado, alguém que busca agradar o Senhor, então a partir de hoje você reconheça e entenda, você é um crente? Ah, eu sou, você é um santo, e aí cabe essa responsabilidade, como você vai viver, como você vai agir nessa vida, correspondendo a santidade que você tem, ou vivendo como um pecador, pensa nisso, então todos os crentes são santos, agora, terceira pergunta, todos os cristãos são santos no mesmo nível? todos são santos no mesmo nível? E aí a gente responde, em, se referindo a separação, sim, todos no mesmo nível, Deus separou a todos da mesma forma, todos os cristãos foram separados por Deus do mesmo jeito, agora, com relação ao processo de santificação, aí não, nós temos cristãos mais perto de Deus, mais desenvolvidos na sua santificação, e cristãos menos desenvolvidos, a Bíblia fala até de cristãos que são tão fracos na santificação que parecem carnais, parecem que nem são crentes, então existe sim um nível, e a Bíblia fala desse nível, tanto que ela fala em crescer em santidade, o Lucas falou sobre o hino mais perto quero estar, e disse que esse é um desejo de todo crente, mas existem crentes que não vivem sentindo isso, não tem esse prazer de estar perto do Senhor, infelizmente, então existe níveis sim, existe um crescimento, alguns crescem mais, outros crescem pouco, agora uma coisa interessante, quem vai se tornando mais e mais santo, vai se tornando menos e menos orgulhoso, vai se tornando mais e mais humilde, isso é, quanto mais santificada é uma pessoa, mais ela se abomina, vamos dizer assim, mais ela enxerga o seu pecado e lamenta, e menos ela se considera uma grande pessoa, claro que não, quanto mais santo, mais baixo, no seu conceito, vocês se lembram de João Batista, Jesus falou que não havia homem igual a ele, ou aliás, não havia homem maior do que João Batista, e o próprio João Batista uma vez ele falou sobre Cristo, importa que ele cresça e eu diminua, então, se alguém tem algum pensamento assim, eu sou mais santificado que a maioria, essa pessoa está lá embaixo, no crescimento de santificação, a história da igreja mostra que grandes homens de Deus, santos de Deus, consideravam-se extremamente pecadores, é aquela história, quanto mais luz você recebe, mais você percebe a sujeira no seu corpo, assim, quanto mais a luz divina alcança um santo de Deus, mais ele se vê pecador, então, você nunca vai ser um santo, vamos dizer assim, num alto nível de crescimento, orgulhoso, vaidoso, se considerando melhor do que os outros, não haverá, agora, no processo há níveis, agora, a santidade final, que é quando a gente morre, ou quando Jesus vier, esse momento que a pessoa não é mais pecadora, aí, essa também é igual, no céu, todo mundo vai ser perfeito, todos iguais, então, não é interessante, Deus começa tudo igual, aí depois, por causa do pecado humano, fica oscilando, mas quando chega no final, todo mundo igual, todo mundo perfeito, isso não é maravilhoso? Alguns crentes buscam crescimento, outros não ligam para nada, continuam vivendo sua vida, não estão nem aí, mas o Senhor, se eles forem cristãos, ele vai aperfeiçoar a todos eles, então, o processo de santificação, é esse processo de você ir se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, agora, uma quarta pergunta, e essa é muito importante, porque o mundo tem usado muito isso, o diabo tem usado isso, seria a santidade algo desagradável e até opressor, porque é como o mundo mostra, né, você já viu filmes, novelas, programas, reportagens, sempre que eles mostram um crente, o pastor é sempre ou sete um, ou ele é agressivo, opressor, os membros de igreja são sempre infelizes, miseráveis, e estão sempre impondo as coisas na força para os outros, isso é, você nunca vai encontrar em lugar nenhum do mundo passando, falando sobre um cristão abençoado, isso não é só porque eles querem nos prejudicar, isso é porque essa é a visão que eles têm, porque eles têm essa visão, eu também tinha essa visão, todo aquele que não era cristão tinha essa visão, por a pessoa ser ímpia, que ama mais as trevas do que a luz, ela vê as coisas de Deus como algo horrível, eu era assim, pisar numa igreja, de maneira nenhuma, ler a bíblia, orar, culto, conversar com o crente, não, nada disso, para o mundo, santificação, santidade, só, só de respeito, aquelas pessoas infelizes, que ficam negando os prazeres da sua própria vida, e sofrendo pela vida fora, é assim que eles mostram os crentes, eu queria que você respondesse, crente, o que que é ser santo para você? Você também pensa que ser santo é algo desagradável? Como você vê a santificação? Meus irmãos, isso é um grande engano do diabo, dizer que ser santificado, ser santo, ou passar o processo da santificação é algo enfadonho, por exemplo, agora, eles dizem assim, pessoal está lá no baile, bebendo todas, e fazendo outras coisas que eu não vou nem falar aqui, né, e aqueles crentes lá na igreja, sentados naqueles bancos, ouvindo aqueles discursos horrorosos, essa é a vida do crente, mas isso é porque o ímpio tem essa natureza, ele não desfruta o que a gente desfruta, agora, o que é na verdade a santidade, irmãos? Ser santo é, e puro, é a maior fonte de alegria e prazer que existe, a alegria de não viver no pecado, sabe o que que é isso? Liberto do pecado, a alegria de não ter que acordar no dia seguinte, e se preparar pra próxima bebedeira, se preparar pra próxima carreira de cocaína, ou pra próxima mulher, ou homem, ou farra, a alegria de não viver no pecado, a satisfação de ter comunhão com Deus, sabe o que é isso? Eu espero que eu esteja falando coisas aqui que você sabe o que é, a satisfação de ter comunhão com Deus, o contentamento de agradar a Deus, você saber que o sorriso de Deus está voltado pra você, o prazer da presença divina, eu te pergunto irmão, já sentiu a presença de Deus? tem coisa melhor? Nada irmão, supera a alegria do Espírito Santo no nosso coração, nada, quando a gente passa por essas experiências, a gente, a nossa mente olha pras outras coisas ao redor e diz, nenhuma chance de ser nem parecido com isso, a alegria do Espírito Santo, os maiores santos, irmãos, foram as pessoas mais felizes da terra, leia a história deles, as pessoas mais felizes da terra, às vezes sem um pão direito pra comer, às vezes preso, torturado, sofrendo, mais feliz por causa da presença de Deus no seu coração, haveria alguém mais feliz que Jesus enquanto esteve na terra? A Bíblia fala muito que Jesus chorou, fala da sua aflição com o pecado humano, fala da sua aflição por causa da cruz, mas a Bíblia fala uma vez que Jesus alegrou-se no Espírito Santo, e eu pergunto pra você, Jesus não era feliz? É claro que ele era, ele passava noites orando ao Pai, ele tinha o completo acesso ao Pai, ele tinha o Espírito Santo em plenitude, ele era uma pessoa feliz, Jesus era feliz, os santos são felizes, irmão, é uma benção ser santo, é uma benção crescer espiritualmente, obter mais e mais da presença de Deus, o ímpio não sabe de nada disso, porque ele é cego, é por isso que sempre que bota num filme, o crente é sempre um miserável, pobre coitado, um enganado, um louco, um alucinado, um terrorista, eles não não sabe o que é, o mundo diz que a igreja é preconceituosa, mas é o mundo que é preconceituoso, eu era preconceituoso, o que é preconceito, né? É você fazer um conceito de algo que você não conhece, um conceito pré, eu julgava a igreja, julgava a Bíblia, julgava a Cristo, julgava tudo como horríveis, por isso que as pessoas não aceitam a Cristo, sabia? Eu vou deixar minha cerveja, vou deixar as mulheres, os homens, vou deixar a farra, o carnaval, vou deixar tudo isso para ser crente? Eu me lembro que eu falei, eu nunca vou ser crente, eu falei, eu nunca, e eu estava lendo a Bíblia, eu nunca vou ser crente, hoje eu digo para você, ainda bem que não dá para deixar de ser crente, porque se deixar, se desse para deixar de ser crente, eu diria, não senhor, não me permita nunca deixar de ser crente, um cristão verdadeiro jamais se arrepende de ser cristão, jamais, ele pode fraquejar, por descuido cair, até se afastar, mas nunca ele se arrepende de ser um cristão, e se ele é um cristão, de verdade, ele volta, ele volta, resumindo, irmão, é um prazer ser cristão, são poucos que estão aqui, mas eu tenho certeza que a maior maioria de vocês não está aqui porque foi obrigado a estar, poderia ter ficado do sofá, assistindo na TV, o pastor chato já falou pela manhã, vai falar mais alguma coisa chata pela noite, a gente fica aqui no sofá, mas não, você veio, por quê? A maior parte porque ama as coisas de Deus, glória a Deus por isso, olha, talvez você mesmo sendo cristão, você está com essa mentalidade, mundana, orar é chato, a Bíblia é chata, vir ao culto é chato, ô meu amado, que você mude de ideia, que o Senhor haja em sua vida para que você perceba que é o contrário, chato é esse mundo, que realmente não oferece nada, oferece nada, se oferecesse, irmão, eles estariam felizes, eles estão, pega o multimilionário, ele está infeliz, o artista mais famoso, ele está infeliz, o maior atleta que já existiu, ele está infeliz, pega todos, eles estão infelizes, porque eles não têm o salvador, eles não têm Deus na vida deles, e uma vida sem Deus é um fracasso, é uma derrota, e não tem dinheiro, não tem fama, não tem prazer carnal, não tem nada que pague isso, aliás, o sexo, que é o grande Deus desse século, ele é um grande engano, e as pessoas sabem disso, os relatos das vidas das pessoas falam disso, a pessoa vai lá, cheia de cobiça, tem um encontro sexual com uma pessoa, e depois acaba aquilo, quer jogar a pessoa pela janela, está com nojo, perdeu a graça, vai embora, não quero você mais, nada disso traz real felicidade, agora ser santo, sim, abre comigo no salmo 16, se você puder, salmo 16, irmão, se você não tem desfrutado desses prazeres, dessa alegria, o problema não é, nem na Bíblia, nem no Espírito Santo, nem em Deus, nem na igreja, o problema está sendo em você, salmo 16, verso 2, a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti, o que significa isso? Senhor, Tu és o mais importante que existe, Tu és o único que realmente importa, 3, digo aos santos que estão na terra, aos santos aí, santos, que eu acabei de falar, digo aos crentes, aos cristãos, aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, Ele chama os santos de ilustres e diz que neles está todo o seu prazer, verso 5, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, Tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança, verso 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, verso 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente, irmão, olha a alegria do santo, você tem tido essa alegria? Faz o seguinte, pega a sua Bíblia, marca esse verso 11, no capítulo 16, e começa a buscar a Deus, Senhor, Tu dizes na tua palavra, que na tua presença há fartura de alegrias, delícias eternamente, Senhor, eu quero que esse texto cumpra-se na minha vida, e aí, você fizer essa oração sincera, Deus vai começar a mostrar coisas que você está fazendo, que não agradam, você precisa parar, você precisa abandonar, e aí, se você responder e começar a abandonar, Ele virá, e você vai experimentar essa fartura de alegria, essa delícia, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, confia na palavra de Deus, então, se você está vivendo uma vida cristã infeliz, está errado, porque Deus te salvou para ser uma pessoa alegre na presença dEle, abra no Salmo 73, você se lembra que o Salmo 73 fala de Azaf, que ele estava com inveja dos ímpios, estava olhando para a vida dos ímpios, será que tem algum crente aqui, tolo o suficiente para estar com inveja de quem está lá no carnaval? Espero que não, né? mas se tiver, era o que Azaf estava pensando, olha, os ímpios estão vivendo uma vida de qualquer jeito, estão te desrespeitando, desonrando, e estão ricos, estão saudáveis, estão brincando, estão alegres, e ainda dizem assim, cadê Deus? Onde está esse Deus? E eu, estou te buscando, estou levando, carregando minha cruz, estou rejeitando o pecado, estou procurando me purificar, e estou vivendo só em aflição, e diz o texto que ele quase caiu, quase, mas aí ele entrou na casa de Deus, muito bom, né? Olha só, verso 16, quando pensava em compreender isso, fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, coisa maravilhosa, né irmão? O crente estava em crise, aí entrou na igreja, tem gente que fala assim às vezes, eu não vou na igreja não, que hoje eu não estou feliz, hoje eu estou chateado, estou estressado, estou nervoso, estou ansioso, estou brabo, não quero, não quero ir à igreja, eu só vou à igreja se eu estiver feliz, tolo engano, irmão, do jeito que você está, vem, isso não é um lugar só de adoração, mas é um lugar de cura, quando ele entrou no templo, Deus o curou, e o curou mostrando o que? O fim dos ímpios, o que que adianta se divertir, festejar, se esbaldar nessa vida, e quando a vida acabar, enfrentar o juízo, e o inferno eterno, o que que adianta? É melhor rejeitar certas coisas, e realmente buscar o Senhor, e obter a vida eterna, mas é, não é nem esse texto que eu quero chamar a tua atenção, depois que ele vira a chave, né, depois que ele volta à lucidez, olha o verso 23, amado, você pode dizer que você tem estado continuamente com Deus? Pensa aí na tua vida, verso 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória, rapaz, esse versículo é tremendo, ele faz um resumo da vida do crente, Deus guia o crente com o conselho dele, e depois, Deus o recebe na glória, Deus aqui o ajudando, Deus lá em cima o recebendo, verso 25, a quem tenho eu no céu se não a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti, você sente isso? Quem eu tenho no céu se não o Senhor? E na terra também é o Senhor, é interessante isso que tem gente que fala assim, é Deus no céu e fulano na terra, não é assim que o pessoal fala? é Deus no céu e minha mãe na terra, Deus no céu e minha mulher na terra, não, é Deus no céu e Deus na terra, porque Deus está acima das pessoas que nós mais amamos, porque senão nós seremos idólatras, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, olha o que ele continua dizendo, a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, olha só o verso 28, mas para mim, não, vamos ler o 27, pois eis que os que se afastam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras, essa pequena frase no verso 28, para mim bom é aproximar-me de Deus, ela rendeu um livro de um dos puritanos, lá nos anos mil e setecentos e pouco, mil e seiscentos e pouco, ele escreveu um livro sobre isso, o que você acha da oração? A oração é um negócio meio difícil, tedioso, não consigo, para mim bom é aproximar-me de Deus, ele está falando de oração, como é que você se aproxima de Deus? Orando, e ele fala para mim é bom orar, para você é? Para você é bom orar? Gente, ser santo é muito agradável, agora, quinta pergunta, como seguir a santificação? Eu vou ter que falar muito rápido aqui, mas eu acho que dá para você guardar, como eu posso aumentar o meu processo de santificação na terra? Como eu posso ficar cada vez mais parecido com Jesus, meu salvador e meu senhor? Primeiro, você precisa se livrar daquilo que o atrapalha, que atrapalha a tua santificação, que é o quê? É a chamada a tríplice, o tríplice inimigo, o mundo, a carne e o diabo. Guardou? Mundo, carne, diabo. O mundo está aí um exemplo clássico hoje, carnaval, sociedade, que vive sem Deus, tentando atrair o crente para si. Então, se você quer ter uma santificação abençoada, você precisa deixar o mundo onde o mundo tem que ficar, longe de você. Se você for mundano, você não vai estar santificando a tua vida. Lembra que eu falei que santo é separado? então você vai ter que estar separado do mundo. Isso não significa estar separado das pessoas, mas separado dos ambientes como o carnaval. Hoje estava lendo, já existem diversos blocos de pessoas crentes dentro do carnaval com suas escolas de samba, seus uniformes e dizendo que estão evangelizando. Chamam isso de evangelismo. Eu vi um comentário na internet muito interessante, falou, antigamente, o crente precisava tentar convencer o homem do mundo que o carnaval é algo danoso. hoje o crente precisa tentar convencer o cristão da igreja que o carnaval é prejudicial. Vê que ponto nós estamos chegando. Essa situação. Então você precisa rejeitar a familiaridade com o mundo, você precisa combater a sua própria carne, o mundo está do lado de fora, mas a carne está dentro de você. A carne é o teu velho homem, você tem que guerrear contra ele, não alimentando a sua natureza pecaminosa. E o diabo, que é o seu grande adversário, que usa o mundo, usa a carne, a tua carne, e ainda usa todas as estratégias que ele tem para que você não cresça em santificação. Então você tem três adversários, a sociedade, você próprio e o anjo caído satanás. Então você quer se santificar? Começa declarando guerra contra esses três. Guardou na tua cabeça? Mundo, carne, diabo. Agora, não adianta também só guerrear com eles e não fazer o segundo aqui, porque senão você vai ficar vazio. Segundo lugar, se você quer seguir em santificação, se você quer seguir o conselho do autor de Hebreus que falou seguir a santificação, se você quer seguir a santificação, em segundo lugar, encha a sua vida com aquilo que promove a sua santificação, que é o quê? Oração. Primeiro lugar, oração. Você precisa orar. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa orar a respeito da tua oração. você tem que falar com Deus e pedir o auxílio dele para que você tenha realmente uma vida de oração. Sem oração, ninguém cresce. Sem relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Oração. Segundo, que vai junto, Bíblia. Sem Bíblia, não há crescimento. Sem Bíblia, não há processo de santificação abençoado. Não existe na história um crente que crescesse sem Bíblia. A palavra de Deus é o alimento da alma. E a grande causa da crise evangélica atual é porque as pessoas se afastaram da Bíblia e elas hoje estão usando a Bíblia para o que elas querem. Não estão usando a Bíblia toda, estão usando partes da Bíblia onde a Bíblia parece apoiar o que elas querem. irmão, alimente-se da palavra diariamente. Você vai ver o seu processo de santificação crescer. Terceiro, meditação. Você não pode ficar segurando a Bíblia nem mesmo no celular o dia todo. Não dá. Você trabalha, você estuda, você cuida da casa, cuida de pessoas, mas você pode meditar. Pensar, como disse Paulo, pensar nas coisas são do alto. Passar o teu dia, o irmão, trabalhando ali, pensando nas coisas de Deus. Pensando nos ensinamentos da palavra, nas histórias bíblicas, nos personagens bíblicos. Pensando no teu Salvador, meditação. Outra arma, outra coisa que promove é o culto. Não existe também uma pessoa que seja forte na fé, que não frequente culto. Pessoa que não frequenta culto está caindo. Você tem que vir ao culto. O culto é importantíssimo. Adoração, adorar a Deus. Estava pensando, irmão, nós precisamos louvar a Deus com as nossas vozes. Não podemos estar aqui só a equipe cantando e o restante fazendo mímica. Ah, mas a minha voz não sai. Não importa. Está louvando a Deus. Erga sua voz e louve. Você poderá ser curado nesse processo. Louva a Deus. Louva o Senhor. Adoração, comunhão, comunhão com os irmãos, relacionamento com os irmãos, conversas edificantes, relacionamento com os irmãos e principalmente, irmão, quer crescer o Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior responsável por esse processo de santificação. Ele está em você, Ele é quem estimula você nesse caminho todo e é Ele que você não pode apagar e nem rejeitar. nem entristecer. Se você pensa, poxa, não estou, minha vida espiritual não está lá essas coisas, ore e peça a ajuda do Espírito Santo. E Ele também vai te mostrar algumas coisas que você está fazendo errado. Você se arrepende, deixa aquilo, consagra a tua vida, busca o Espírito e Ele vai te ajudar. Assim, a gente segue a santificação. Será que você está interessado nisso? Algumas pessoas a gente percebe até que já estão, já, nós acabamos de ler tudo isso, você não tem prazer nessas coisas, talvez você não seja santo. E aí vem a última questão, o que acontecerá se você não for santo? Volta lá em Hebreus, se você puder, Hebreus capítulo 12, vamos voltar ao versículo, Hebreus 12, verso 14. O que acontecerá se você não for santo? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, será que a santificação é algo superfluo? é só algum uma especialidade? É tudo, é vital. O autor está dizendo assim, procura ser santo, porque se você não for, você não vai ver o Senhor. E o que significa não ver o Senhor? Você nunca vai entender Ele, nunca vai ter um relacionamento com Ele, nunca vai encontrá-Lo, nunca vai ter comunhão com Ele, e quando você sair dessa vida, você só vai ver Ele uma vez, no juízo final, quando Ele disser para você, apartai-vos de mim maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vai ser a única vez que você vai vê-Lo. E depois, você vai ser lançado nas trevas, para nunca mais ver a luz, nunca mais ver Jesus, nunca mais ter uma oportunidade. Busca a santificação, busca uma conversão verdadeira, busca uma comunhão real, busque o Senhor, porque senão, você pode sair diretamente dos bancos dessa igreja, para o lago de fogo. Você pode perceber a dureza desse texto? Se você não sabe, Hebreus é um livro extraordinário, mas ele contém pelo menos seis advertências, das mais severas que existem na Bíblia, para que aqueles que estão dormindo possam acordar antes que seja tarde. Eu te faço esse convite, estude esse livro de Hebreus, pegue principalmente os apelos dele quando ele fala, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é santo? Sim? Boa notícia. Glória a Deus por isso. Você é santo? Não? Arrependa-se, converta-se, receba a Jesus como seu salvador. Agora, é urgente isso. Você é santo? Não sei? Examine-se e certifique-se. Não tem nenhum assunto mais importante do que esse para você investigar. Nada mais importa do que isso. Se você é santo ou não. Se você conhece a Deus ou não. Se você é crente ou não. Se você nasceu de novo ou não. Não tem nada mais importante que isso. Então, aproveita essa noite enquanto o Espírito Santo está falando com você e descubra quem é você para que você possa ver o Senhor. Por outro lado, quem buscar a santificação verá o Senhor por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos dos séculos verá o Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, meu Senhor, por mais uma oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito esteja se comunicando com cada um para que cada um saia daqui entendendo que precisa ser santificado para que no dia final seja salvo da ira de Deus. Em nome de Jesus. para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o Arthur e a Paula estão aqui com a gente visitando, né? Eles agora já pediram carta, estão lá na outra igreja. A Paula fez aniversário essa semana, então, se quiserem cumprimentá-la, dar os parabéns para ela, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham um bom restante feriado e lembrem-se que vocês são santos. tchau, tchau. Tchau, tchau.